Então, para variar com uma coisa mais alegre e porque convém fados pouco conhecidos ou pouco usados, eu vou cantar o fado mais moderno que eu conheço, que é o fado da internet. Que nasceu de uma maneira muito fácil. O presidente da Academia da Guitarra Portuguesa do Fado, que há uns 7 anos, 6 anos, um dia estava ao telefone comigo a conversar mais uma vez sobre coisas de fado e disse-me isto. O fado antigamente falava de tipóias, os pinóias da boleia, carros puxados a cavalos, e tudo isso eram temas dessa época. Os fadistas cantavam coisas no seu tempo. Agora, continuamos a cantar o fado tradicional, mas ainda a falar dos carros de cavalo e as severas e tipóias. Porquê é que o fado não se ocupa de temas liberos? A Academia da Guitarra Portuguesa do Fado tinha inaugurado nessa época a sua página na internet. Eu fui para o computador e pus-me a brincar com as palavras, depois fiz uma musiquinha para se adaptar, e é em ré, que o sabes o que é, é em ré e ele sabe o que é, é em ré e ele sabe o que é, é em ré e ele sabe o que é, é em ré e ele sabe o que é. E três soletas saíram. O fado para si foi... É a maior. Ah, sim, é sempre 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 a maior. O maior tempo é que passei comigo, tem que saber. Exato. O que acontece é a Frentex e a CIEX, tratam hoje o fato. Graças ao computador, quase o contorno, olha o infranto. Digita-se o teclado e o resultado fez no ecrã. Digita-se o teclado e o resultado fez no ecrã. Pode-se falar de tascas, rameiras rascas, vida indecente. Mas não se vai à taverna e quem a alterna é a corrente. Pode o feio ser xingro, falar grum, andar à grava. Pode o feio ser xingro, falar grum, andar à grava. Pode ter fadidos como sargei, mas é no feio que isto se grava. Para que a grava se evite, faz-se um dilite. E assim, se a memória já não vive, faz-se-lhe triste no mesmo dia. Entra o cristal, se a gravar, convença ao fai, se a coisa interessa. Mal lamenta se define, com print-se-grina, sai logo impressa. Com o título ninguém tem, faz-se-re nem 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 nem. E se a CPU pendura, tudo tem cura, basta um reboot. E talhas virtualizadas, falsos filtradas, com fios elétricos. O fado a ti vão ser doidos e os teus intuitos são cibernéticos. Já não se escreve em toalha, a boa malha que vem à mente. Esse bom tempo, o fim doce, agora é ruim doce, o ambiente. O fado é feito com bichos, banho e grafites. Demórias que é tempo, mas não deixas de ser fado. Está imaginado na internet hoje, mas não deixas de ser fado. Está imaginado na internet hoje.